Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Matos aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire Então gravando esse vídeo dia 28 de junho, meia-noite e 50, galerinha Chegou aí, coisa bacana, mano, coisa top Já deixa aquele likezão pra fortalecer aí Vamos ver o que chegou aqui nessa meia-noite aí Da atualização e lembrando que as 4 horas da manhã tem outra atualização Em que eu vou estar trazendo o vídeo logo mais cedo Depois das 8 horas da manhã aí, tá chegando aqui, tá? Chegou aí então a pré-venda do Pato de Elite Que eu falei no último vídeo que já tá chegando hoje, né? E chegou aqui, que é a pré-venda Tropa do Veneno Que é o novo Pato de Elite, espólio Rei Maribondo, tá? Você vai estar ganhando essa caixinha de espólio Na culpa antecipada, que eu acho muito barrela, mano Quando a Garena coloca venda de espólio, caixa de espólio, mano Essa caixinha de loot de pré-venda, mano Tipo assim, prêmio de pré-venda, mano Eu acho muito sacanagem, mano Por que não coloca uma mochila, uma prancha Mas caixa de espólio, mano, massa senhora Vamos dar uma olhada aqui Esse aqui é o passe Onde vai estar vindo aqui essa skin feminina, né? O conjunto Rainha Vespa E o conjunto masculino, o conjunto Rei Maribondo Nesse passe aqui, galera, também tem arma, tá? Também tem uma arma nela que vai estar chegando Essas armas aqui que estão aqui Estão bacanas as armas, tá? Tem vários vídeos aqui no YouTube Já mostrando aqui os itens desse passe de Elite Mas vamos pra frente que o que interessa pra gente É isso aqui, mano Que a partir de um diamante de recarga Você vai poder escolher um dos três presentes, tá? Você vai poder escolher o skin do pet Pato Pino Rubro Ou você vai escolher o chinelinho de pato Ou o cartão de sala, né? No caso aqui, ó Uma partida, mano Esse cartão de sala só te dá direito A uma partida, mano Então, é lógico que você vai escolher Ou isso, né? Sapatinho Ou, né? O pinguinhozinho aqui, ó Skin do petzinho Eu vou escolher, mano O sapatinho, né? É claro Eu já fiz o recarga aqui de um diamante Eu já vou pegar aqui o sapatinho Eu vou deixar ele equipado aí O novo sapato E também chegou, galera O novo arma royale, tá? Que veio trazendo aí uma novidade, mano Que arma bonita, velho Essa arma tá bonita Esse evento aqui é aquele que eu mostrei no evento passado No vídeo passado, tá? Que até eu girei aqui, ó Agora já tá aqui nove Eu vou até girar mais uma vez aqui Já que eu tenho nove diamantes aqui Vamos ver aqui Enquanto tá no desconto Vamos girar mais uma aqui Eu acho que vai vir outra caixinha dessas aqui Ou um tokenzinho Sei lá Vem a caixa, mano Eu posso escolher o pacote Ou o token, mano Eu vou escolher a caixa, mano Porque, né? E agora já vai pra dezenove Vou fazer mais uma aqui Dezenove tá baratinho Ainda tá com desconto Enquanto tiver com desconto A gente vai fazer Vamos ver Veio ticket diamante, mano Eu não queria diamante não Mas vou pegar assim mesmo E agora aqui Daqui pra lá já fica caro, mano Aí já não compensa mais fazer Na loja de troca Eu tenho dois tickets Dois tokens, tá? Pra pegar a skin aqui Eu precisaria de dez, né? Pra pegar uma dessas aqui Eu projeto Por mim não interessa Eu vou coletar essa caixa Não, eu vou coletar a arma royale, mano Que eu tô querendo pegar o arma royale Ainda que eu já girei ali Mas com o ticket que você troca aqui, mano Muito difícil você conseguir pegar o arma royale, mano Muito difícil com esses tickets de troca Ou tickets de evento É muito difícil você conseguir pegar o arma royale Mas eu vou tentar assim mesmo, beleza? Vamos fechar aqui O arma royale que eu falei É esse aqui Da G36 É a primeira skin da G36 Que tá chegando no jogo Lutadores biônicos E também Dessa dozinha de pé, né? Aquela dozinha que fica do lado Ali no lugar da pistola, tá? É a DM1873 Ou dozinha de mão Que o pessoal fala, né? Lutadores biônicos, tá? Esse é o primeiro arma royale Que traz duas armas, tá? Dentro Primeira tentativa Trinta e cinco E dez tentativa Trinta e cinquenta Eu vou tentar as dez aqui, mano Acho meio difícil eu conseguir pegar Porque o meu look tá muito baixo Muito baixo Eu acho que eu não vou nem tentar, cara Porque tá muito baixo o look E não compensa tentar, não Tá? Nesse quantidade de look Tá ali não compensa Eu já não vou pegar mesmo aqui Eu já não vou pegar aqui Ela temporária Igual eu peguei Eu já fiz sete giros ali E não consegui pegar nada A trollagem, né? A granada É, a granada É trolladora pra caramba Tá? Não vou fazer Porque eu vou deixar esses seis centros aqui Pro meu passe de elite Ou pro próximo evento Não sei o que vai chegar aí Às quatro horas da manhã Então vamos aguardar aí pra ver, né? Não vou fazer Não vou pegar ela Então ela é essa aqui Tá? Eu já peguei ela temporária Como eu disse, ó É bem bacana Ela é bem bonita até E a outra é essa aqui Que é a dozinha de perna Aquela que fica pendurada aqui Na perna do lado Beleza? Essa aqui é o arma roela E aí galera Então por enquanto Até o presente momento Essas são as novidades Que chegaram aqui Tá? Ó, já tô com chinelinho Olha que da hora Mano esse chinelinho Solta o som Deu? Essas são as novidades Que chegaram por enquanto Aqui no Free Fire E logo mais às quatro horas Se chegando mais novidades A gente vai estar gravando Mais um vídeo aí Pela parte da manhã Então se inscreve aí E ativa a notificação Pra você não perder Belezinha? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui Fiquem todos com Deus